Música Música Presente no local de formatura O senhor general de brigada Adriano Frutuoso da Costa Comandante da Brigada de Infantaria Paraquedista, Águia Uno 35, acompanhado Pelo senhor coronel Ricardo Augusto Montella de Carvalho Eterno comandante do batalhão Pelo senhor coronel Bento de Souza Eterno comandante do batalhão Pelo senhor coronel Cláudio Barbosa de Faria Eterno comandante do batalhão Pelo senhor coronel Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima Eterno comandante do batalhão Pelo senhor coronel Fábio de Souza e Silva Comandante do 25 Batalhão de Infantaria Paraquedista Pelo subtenente Luciano de Freitas Adjunto de comando Da Brigada de Infantaria Paraquedista E pelo subtenente José Roberto Paulino Gomes Adjunto de comando Do 25 Batalhão de Infantaria Paraquedista Destacamos A presença dos eternos Comandantes do 25 Batalhão de Infantaria Paraquedista E comandantes de organizações militares Da Brigada de Infantaria Paraquedista E da guarnição Da Vila Militar Serão prestadas as honras militares Ao comandante da Brigada de Infantaria Paraquedista E em seguida Coronel Fabrício Subcomandante do batalhão Para a apresentação da troca A presença da portada A presença da portada A presença da portada Senador Danado Fabrício, grupo comandante do 25º Batalhão de Pontaria Paraquedista, Batalhão Campo dos Apontos. Apresento a tropa pronta! Acima de tudo A presente solenidade tem por finalidade Comemorar o 55º aniversário do 25º Batalhão de Infantaria Paraquedista E realizar a entrega do diploma de amigo do batalhão A tropa cantará a canção do 25º Batalhão de Infantaria Paraquedista Letra do Major Carlos Roberto de Jesus Paraquedista número 26.144 E música do 2º Sargento Jorge Pereira Nunes Paraquedista número 14.739 Nos caminhos do céu imenso do bom Voladas, prateadas, recolam voar As grandes nuvens com raio brilhantes Resultados e infantes que chegam a saltar Avante, avante Valdados paraquedista Valdados paraquedista No 25º Batalhão de Infantaria Paraquedista Valdados paraquedista Valdados paraquedista Em reconhecimento a seus feitos nessa organização militar Paraquedista O 25º Batalhão de Infantaria Paraquedista Prestará uma justa homenagem Aos antigos e eternos comandantes Do berço da infantaria paraquedista Convidamos os eternos comandantes A ocuparem seus lugares no dispositivo Convidamos o comandante da Brigada de Infantaria Paraquedista A realizar a entrega de uma lembrança aos eternos comandantes O exercício do comando impõe desafios Dos quais exigem sacrifícios para a superação dos mesmos Cabe ao mestre de salto do 25º Batalhão de Infantaria Paraquedista Ter a preocupação com todos os saltadores a bordo da aeronave Emitir os comandos durante o través Orientar-se no circuito Comandar o lançamento de forma segura e precisa Uma vez que o sucesso do cumprimento da missão Depende da liderança exercida pelo mestre de salto Juntamente com todos os paraquedistas Nesse contexto, o Batalhão presta a devida homenagem Aos eternos comandantes da unidade Senhor Coronel Ricardo Augusto Montella de Carvalho Comandante do Batalhão de 31 de janeiro de 2017 A 22 de janeiro de 2019 Senhor Coronel Bento de Souza Comandante da unidade De 30 de janeiro de 1984 A 30 de janeiro de 1986 Senhor Coronel Cláudio Barbosa de Faria Comandante do Batalhão De 22 de janeiro de 1999 A 25 de janeiro de 2001 Senhor Coronel Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima Comandante do 25º Batalhão de Infantaria Paraquedista De 21 de janeiro de 2005 A 10 de janeiro de 2007 Convidamos a autoridade e os agraciados A retornarem aos dois lugares do palanque Deve ser aqui Tem uma grande... Olha lá Foi na verdade Ligando pra cá Aqui nessa direção aqui nesse nero 12 horas aqui Talvez não tenha, eu tô vendo De repente ele não tem me identificado Não estaria assim Ele vai dar... Diploma de amigo do batalhão Será realizada a entrega dos diplomas de amigo do batalhão Convidamos os agraciados a ocuparem seus lugares no dispositivo Convidamos os antigos e eternos comandantes Para que, acompanhados do Coronel Fábio Comandantes do batalhão Realizem a entrega dos diplomas de amigo do batalhão Cabinado 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 Ligíssimo O diploma de amigo do batalhão É concedido a civis e militares Com justo reconhecimento Aos inestimáveis e relevantes serviços Prestados a esta unidade De infantaria Para que, diz São eles Coronel Igor Lessa Pazinato Coronel Nilo Sarpa Adeodato Coronel Dick Esteban Lucone Marques Coronel Flávio Luiz Lopes de Prazeres Coronel Fábio Steven de Melo Pio Coronel Rogério Bezerra Faço Coronel Carlos Eduardo Celestino de Souza Coronel Anderson Wallace de Baiva dos Santos Coronel Luciano Anderson Ribeiro de Andrade Coronel Carlos Alberto Garcia Senhor Guildo Luiz Batista dos Santos Senhor Luiz Guilherme Santos de Carvalho Tenente Coronel Tenente Coronel Anderson Ferreira Silva Tenente Coronel Wagner Gomes Costa Tenente Coronel Fábio Vinicius Lima Lázaro Tenente Coronel Carlos Otávio Maceiro Maceiro de Sousa Carlos Otávio Maceiro de Sousa Tenente Coronel Leonardo Leonardo de Andrade Leonardo de Andrade Alves Tenente Coronel Leonardo Abraão Rodrigues Tenente Coronel Tardano do Nascimento Mota Tenente Coronel Everton Pimenta Rei Tenente Coronel Tenente Coronel Júbel Sanseverino Júlio Tenente Coronel Gediel Machado Brito Valim Tenente Coronel Márcio Edson Assunção de Mato Tenente Coronel Anderson Mendes Dias Tenente Coronel Tiago Oliveira Tiago Oliveira Zuma Tenente Coronel Rodrigo Matavares Terreira Major Ricardo Sartori Português de Sousa Major Marcelo Terceira Emílio de Andrade Major Geraldo Gomes de Mato Neto Major Diego Antônio Vitor Lopes Sine Major Paulo Soares Passa Capitão Pedro Ivo Da Silveira Santo Capitão Henrique Valeste Portinha Capitão Rúmen Vitã Da Costa Silva Capitão Leandro Martins Parra Capitão Gabriel Mundadeira Da Costa Capitão Michel Machado de Belo Resende Capitão Pablo Pantojo Palma Capitão Orlando Copolino Bruno Morena Capitão Rodrigo Barbosa Cavaltante Capitão Rosemiro Da Silva Pereira Primeiro Tenente Rafael Paiva de Oliveira Primeiro Tenente Jonas Chagas Medina Primeiro Tenente Alexandre Da Silva Machado Primeiro Tenente Antônio José Sassão Moreira Segundo Tenente Luiz Gustavo Da Silva Fonseca Segundo Sargento Paulo Marcos Beiga Da Silva Bandeira Segundo Sargento Elias A Silva Matos Segundo Sargento Renato Gardope Batista Segundo Sargento Rafael Negrini Soares Pedroso Terceiro Sargento Paulo César de Souza Lapa Senhor Leonardo Eugênio de Paiva Senhor Paulo Sérgio Corrêa Miranda Senhor Valdemis Augusto Mariano Senhor Douglas Santana Augusto Capitão Júlio Corrêa de Souza Sérgio Sérgio Obrigado. Obrigado. Convidamos as autoridades e os agraciados a retornarem a seus lugares no palanque. Obrigado. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma oração foi encontrada no fardo de combate do aspirante André F. Helder, paraquedista da França Livre, morto em combate no Egito, norte da África, no 27 de julho de 1942. A mencionada prece foi traduzida para diversos idiomas e adotada por tropas paraquedistas de vários países. Cultuando as tradições do soldado paraquedista, o terceiro sargento leal, paraquedista número 91.823, proferirá a oração do paraquedista. Complementos França Brasil Música Música B verm線ona Fui Caralho 場 Aquilo que ninguém vos perder Não vos peço em ponto, venha a tranquilidade Vem da alma, vem do fofo Não vos peço a riqueza, venha o ex, venha a saúde Não vos peço a riqueza, venha o ex, venha a saúde Não vos peço em isso, meu Deus Não vos peço em isso, meu Deus Que já não nos deve sobrar para dar Dê-me, Senhor, que vos já está Dê-me aquilo que todos recusam Quero a insegurança e a inquietação Quero a luta e a tormenta Dê-me isso, meu Deus Dê-me, ele te vai meter Dê-me, ele te vai meter Dê-me a certeza de que é essa Dê-me a certeza de que é essa Será minha paz para sempre Será minha paz para sempre Por querer sempre Querer a coragem de colapete Querer a coragem de colapete Dê-me, Senhor, que vos já está Dê-me, Senhor, que vos já está Dê-me aquilo que os outros não querem Dê-me aquilo que os outros não querem Mas dê-me também A coragem A força E a fé O Brasil Acima é tudo O comandante do batalhão fará uso da palavra Senhor 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 Vídeo Comandante da Brigada de Infantaria Paraquedista Aguauno 35 e eterno integrante deste batalhão Proposto para promoção a general de divisão no próximo dia 25 Senhores eternos comandantes do 25º Batalhão de Infantaria Paraquedista Que muito nos honram com sua presença aqui neste momento Senhor Coronel Bento, comandante no bienio 1984-85 Senhor Coronel Faria, 1999-2000 Senhor Coronel Álvaro, 2005-2006 Senhor Coronel Montella, comandante no bienio 2017-2018 E proposto para a promoção a General de Brigada no próximo dia 25 Meus irmãos alados, comandantes das organizações militares aeroterrestres Chefe do Estado Maior, chefes de sessão do Quartel General da Velha Brigada Meus amigos comandantes das OM da Guarnição da Vila Militar e do Rio de Janeiro Meus irmãos de armas e também demais oficiais das Forças Armadas e Forças Auxiliares Subtenente Freitas, adjunto de comando da Brigada Subtenente Paulino, adjunto de comando do Batalhão Na figura de quem cumprimento todas as praças Veteranos paraquedistas de todos os tempos Em especial os eternos integrantes do Batalhão Campos Afonso Queridos integrantes da família militar Esposas, maridos, pais, mães, filhos e demais convidados Que abrilhantam esta cerimônia e trazem graça a este aquartelamento Me permitam cumprimentar a minha tropa 25º Batalhão de Infantaria Paraquedista Boa tarde Boa tarde, comandante Brasil Acima de tudo Antes de falar da história do nosso 25º Faz-se necessário fazer menção especial ao nosso eterno comandante No bienio 1994-95 O saudoso Coronel Jesus Comandante também do Corpo de Cadetes da Amã da turma de 1999 Reconhecendo a importante contribuição daquele líder militar Para o etos guerreiro de nossa unidade Em 1987, ainda no posto de major O Coronel Jesus viu a canção do 25º Letra composta por ele e música do Sargento Nunes Que está presente aqui agora nesta formatura Será aprovada pelo Secretário-Geral do Exército E publicada em boletim do Exército do mesmo ano Uma das mais caras tradições E uma das mais belas canções para aquedistas Posteriormente, em 94 Agora como comandante do batalhão O Coronel Jesus cunhou o lema desta unidade aeroterrestre Que foi adotado também como bravo Missão dada, missão cumprida Cabe ressaltar que essa frase Já transcendeu os muros do batalhão Ganhando imaginário popular no cinema Na música, na política E sendo adotado inclusive por outras organizações militares No brado do 25º A frase missão dada Nos lembra que é necessário manter-se Em permanente estado de prontidão E sempre em condições De cumprir qualquer missão No comando da Brigada de Infantaria Paraquetista Dito isso, cabe relembrar o início dessa história Aqui no Arroi dos Afonsos Essa tradição de disponibilidade permanente Teve início em maio de 1957 Naquela época O então Batalhão de Infantaria Aeroterrestre Estava aquartelado nas instalações Do 2º Regimento de Infantaria O 2º BI, o 2º de Ouro Na Vila Militar Incomodado com essa situação O comandante do núcleo da Divisão Aeroterrestre Ordenou que aquela unidade de infantaria paraquetista Fosse transferida Para uma região mais próxima Das demais OEMs paraquetistas O local escolhido foi um prédio Ainda em fase de construção Situado próximo ao viveiro da antiga fazenda Sapopema E às margens do Arroi dos Afonsos Neste solo sagrado Foi depositado o embrião da infantaria paraquetista brasileira Foi aqui, neste regaço Que o recém-nascido encontrou a condição ideal para crescer E se desenvolver com coragem, força e fé O referido prédio pode ser visto agora A retaguarda deste palanque E do lado oeste da quadra poliesportiva A edificação histórica e quase desapercebida Face à imponência do H É nada mais nada menos Que o berço da infantaria paraquetista Em 1961, aquela unidade passou a se chamar Regimento de Infantaria Aeroterrestre E mais tarde, desdobrada em três batalhões independentes Primeiro, segundo e terceiro batalhão De tal forma que em 7 de novembro de 68 A nossa data natalícia Nasceu o terceiro batalhão de infantaria aeroterrestre Único dos três Que permaneceu ocupando As mesmas instalações físicas No antigo berço Em 72, por ocasião da reestruturação do exército A denominação da unidade foi alterada Adotando o nome que conhecemos hoje Como 25º Batalhão de Infantaria Paraquetista A frase missão cumprida Constante também em nosso grado Nos remete à busca pela excelência No cumprimento da missão Pois tudo o que deve ser feito Merece ser muito bem feito Neste espírito Há 55 anos O Batalhão Campo dos Afossos É um dos elementos de combate À disposição do comando da brigada Guardião da mística paraquetista Em exercícios e operações O comandante da brigada de infantaria paraquetista Paraúso da palavra 25º Batalhão de Infantaria Paraquetista Entrou no avião? Oi, BBS! Quero começar as minhas palavras Fazendo referência Aos eternos comandantes Que hoje prestigiam Nesta nossa formatura A presença dos senhores É para todos nós um motivo de muita honra Olhamos para os senhores E podem ter certeza Lembramos Imaginamos Os desafios Que os senhores enfrentaram Cada um ao seu tempo Com uma equipe Que os senhores conduziram e lideraram Então a nós Em particular a mim Como comandante da brigada É motivo de orgulho Tê-los conosco E agradecer essa presença Muito obrigado É uma honra para todos nós Quero também fazer uma referência especial Aos eternos Integrantes do nosso 25º E paraquetista Que hoje prestigiam Esta formatura E eu me coloco Entre os senhores Porque aqui Cheguei em 92 E foi aqui Com muitos que estão aqui Prestigiando a formatura Aprendi a ser paraquetista Entendi O que é Ostentar a tria de Alada E o que significa isso Respeitar o legado Deixado Por tantos outros Que nos antecederam Então muito obrigado Pela presença De cada um dos senhores Que hoje estão aqui conosco Podem ter certeza Que a tropa Que está em forma Olha para os eternos comandantes E para os eternos integrantes E tenho certeza Eles se inspiram Dos senhores Quero também fazer Uma referência especial A família militar Que está aqui Aos convidados Isso Mostra claramente O vínculo Que une A nossa sociedade Ao exército brasileiro Uma instituição Forte Uma instituição Coesa Uma instituição Que passa o tempo E se mantém firme Em seu propósito Uma instituição De estado A política Muito obrigado Pela presença De cada um Aos meus comandantes As organizações Militares Aeroterrestres Aos comandantes As organizações Da Guaranição Da Vila Militar Aos amigos Do nosso batalhão Muito obrigado Pela presença Aproveito E agradeço A cada um Que recebeu O diploma De amigo Do batalhão Pelo que fizeram Pelo nosso batalhão Campos dos Afonso A minha mensagem No dia de hoje Para o nosso batalhão Ela é muito simples Porque eu identifico Em cada um Dos senhores Integrantes Do nosso batalhão Homens e mulheres Que amam A nossa brigada Se dedicam A nossa brigada Pessoas Abnegadas Comprometidas Que fazem A diferença Então a vocês Os parabéns Porque vocês Sabem E tem demonstrado Isso Em cada missão Em cada operação A responsabilidade Que tem Dentro da mochila De cada um Que é a manutenção Do legado Deixado por todos Esses que eu mencionei Aqui anteriormente Coronel Fábio O senhor A frente do seu batalhão É uma verdadeira liderança Que junto Com seus oficiais Sargentos Cabos e soldados Fazem com que A nossa brigada Seja ainda mais forte E consiga cumprir Todas As missões Com excelência Ao nosso batalhão Aos eternos integrantes Parabéns Que o bom Deus Continue abençoando A nossa brigada E o nosso batalhão Que todas As nossas missões Continuem sendo cumpridas Com o mesmo nível De excelência Que vem sendo feitas Até hoje Tenho um tremendo Orgulho De fazer parte Dessa equipe De ser hoje O mestre de salto Desta aeronave E confiar E confiar A qualquer Paraquedista Integrando a nossa brigada A segurança Da minha vida Quero concluir As minhas palavras Com o brado Que nos fortalece Identifica E traduz A essência Da nossa missão Batalhão Campos Os avanços Brasil Acima Detudor Encerrando a presente Solenidade Os veteranos E a tropa Desfilarão em continência Ao comandante Da brigada De infantaria Paraquedista Ao som do dobrado Irmãos do condor De autoria Do coronel Dixon Melves Grael Paraquedista Número 30 E do coronel Paulo Altenburg Brasil Paraquedista Número 432 Ao romper da marcha A tropa cantará A canção Eterno Herói Letra e música General de brigada Newton Lisboa Lemos Paraquedista Número 25 Solicitamos Aos veteranos Presentes Que Após o desfile Da banda de música Da brigada De infantaria Paraquedista Dirija-se A reta de desfile A retaguarda Do palanque O coronel Fábio Convida O coronel Bento Eterno Comandante Do batalhão Paraquedista Número 8291 E mestre De salto Número 1076 A realizar O lançamento Do avião O avião Preparado Levantar Enganchar Verificar Equipamento Contar 4 4 4 Pronto 2 Pronto 1 Pronto A porta Jão Cumprindo O banheiro vai enplanando no tempo de Deus, luta em defesa do nosso Brasil. Para que distância, guerreiro alado vai cumprir sua missão. Luz ao altar, vai conquistar do inimigo a posição. Para que distância, doente e choque das nações sempre será o eterno herói, que no avanço da luta ninguém perderá. Ufa! Ufa! Avante, parquedista! O espaço é o irmão do motor. Avante, parquedista! Assaltar o atendor e a dor. O banheiro azul-delante, o vento assimilar. Avante, parquedista! É a pátria que chama a luta. Ô, rosa Maria, hoje temos que saltar. E saltar! Vai, por um paraquedista! Vai, por um paraquedista! Vale a pena esperar! Ah! 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 Vale a pena esperar! Vamos saltar! Nascejo da fonteira! Nossa lição! Capaz-me a defender! Hoje o sonhador resolve a detrada! Somos inimigos! Vamos nos lançar! Preparar, levantar, engajar, verificar equipamento! Sem vacilar, vamos saltar! Vai, por um paraquedista! Vamos, 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 vamos! O sonhador, a porta está! Vamos, vamos, vamos! 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 Amém. 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 Convidamos os antigos e eternos comandantes do batalhão, bem como os veteranos presentes a compor um grupamento de desfile. Amém. O grupamento de desfile do 25º Batalhão de Infantaria para o Feliz. Respira agora o grupamento de eternos comandantes dos veteranos do 25º Batalhão de Infantaria para o Feliz. Amém. 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 Desfila do estado maior do Batalhão, comandado por Coronel Fabris Subcomandante do Batalhão. Estira agora a guarda-bandeira, conduzida pelo segundo ministro da Coreia e o estandarte histórico, conduzido pelo terceiro sargento cipriano. Estira a companhia de formandos e apoio para a revista e a base administrativa, governada pelo capitão Gustavo. Estira a companhia de formandos e apoio para a revista e a base administrativa, governada e a base administrativa, governada pelo capitão Gustavo. Estira a companhia de formandos e apoio para a revista e a base administrativa, governada Estira agora a segunda companhia de formandos e apoio para a revista, comandada pelo capitão Renato Abrilson. Estira a companhia de formandos e apoio para a revista, comandada pelo primeiro-tenente Amazônia. A cajetista missão está na missão cumprida Música 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 Música